Os amorosos e os loucos ficam com o cérebro exaltado, têm fantasias visionárias, veem o que a fria razão jamais poderá entender. O lunático, o apaixonado e o poeta são todos possuídos pela imaginação. Um vê mais demônios do que pode caber no inferno. O apaixonado, não menos insensato, descobre a beleza de uma deusa no rosto de uma mortal. Os olhos do poeta, em seu ardente delírio, vão do céu à terra e da terra ao céu. A pena do poeta dá forma a coisas inexistentes. A pena do poeta deu forma a esse encontro. Feliz aniversário, Tuna. Feliz aniversário a você, minha querida, nossa companheira, nessa empreitada de levar a obra de Shakespeare para todas as pessoas. Muito obrigada. Que seu novo ano seja lindo, pleno de amor, de alegria, de muitas coisas boas. E vamos estar juntas aqui, criando coisas muito legais. E vou é. Beijinho. Beijinho. Beijinho.